Nosso decore numa obra do arquiteto Rafael Silva. Querido, um prazer estar com você. No nosso decore, a gente toda hora fala sobre os projetos, a arquitetura que traz essa coisa da integração. E aqui a gente vive isso de uma maneira sensacional, porque nós estamos sentados aqui num ponto da casa que num 360 assim, Rafael, a gente vê a casa inteira? Lelinha, primeiramente o prazer é meu também, de você estarem aqui gravando uma obra minha, é um prazer imenso. E a proposta desse projeto é isso mesmo, é a gente trazer a integração de todos os ambientes. Eu tenho tanto o setor social saindo para piscinas, a cozinha saindo para piscina, a varanda saindo para piscina. Então abre um leque muito gostoso na casa, por questão de ventilação, iluminação. É um conjunto de coisas, inclusive essa questão da luz que entra, da iluminação, da circulação. Isso mesmo, para a concepção de um projeto hoje, a gente tem que pensar em várias condicionantes, não é só deixar bonito, né? É. Eu tenho que pensar em fluxograma, ergonomia, ventilação cruzada, iluminação natural. Isso tudo vai trazer o conforto, vai trazer o bem-estar da família, e eles vão viver muito melhor com a casa totalmente planejada, né? Então aqui você vê que eu tenho tanto a casa que abre para o exterior, mas eu também consigo delimitar os cômodos aqui. Pensando no fluxograma, eu tenho setores totalmente separados nessa casa, e ao mesmo tempo eu integro varanda com sala, varanda com cozinha, casa com a cozinha, sem a varanda. Então fica totalmente livre e multiuso para o cliente, né? É importante você ter uma mesma linguagem nos acabamentos, por exemplo? Sim. Que é a comunicação visual, né? Isso, com certeza. O ponto primordial é você criar a obra atendendo toda necessidade do seu cliente, né? Eu gosto muito de brincar, assim, eu estou aqui para realizar o sonho deles, e eles vivem 100% satisfeitos. Então toda a composição da casa, além de eu integrar as informações com o uso dos materiais, está sempre incluso ao gosto do meu cliente também, certo? Eu tento agradar 100%. Então todas as escolhas do material, a questão de tom, a gente, por mais que eu tenha ambientes diferentes, que são área externa, área interna, eu sempre estou casando essas informações. Essa questão, o quanto o revestimento hoje, ele entra num papel funcional, lógico, com a função que ele tem, mas ele entra com essa questão da decoração. Você veja que nós estamos numa obra sua, que ainda não tem móveis, os móveis ainda não chegaram, e a gente tem aquele impacto da beleza da casa. Isso. Hoje o revestimento e os pisos, eles, hoje não, né? Sempre foram, é o que mais tem na obra. A maior área de impacto aqui é piso e revestimento. Então a gente não pode deixar de ousar e escolher algo bacana, porque é o que mais vai aparecer e é o ponto inicial para sair a decoração da casa, né? É verdade. Tudo que eu vou colocar, a partir da escolha dos revestimentos, eu vou ver a questão de cor da casa, do interior, do que eu vou decorar, do que eu vou usar de papel de parede, do que eu vou usar de revestimento. E hoje a gente tem um leque muito grande de opção, revestimento principalmente, que dá para a gente brincar e adequar todo o gosto. Nossa, aqui ficou lindíssimo. Bom, a piscina, eu não sei o que você arruma nessa piscina, mas gente, uma piscina de um azul. Isso. Aqui toda a casa, ela é 100% color mix. Todos os revestimentos e pisos são da loja, que são parceiros meus, assim, que eu levo no coração. E aqui na área externa, a gente fez a piscina com a aquamarine, que é uma pedra natural que dá o tom do azul. Quanto mais profunda a piscina, mais o tom do azul realça e dá aquele ar de naturalidade também, né? Acaba um pouco com... Aquela coisa artificial, parece que você está em águas naturais. Isso mesmo. Rafael, essa casa é muito grande, é muito linda, tem muita coisa para falar dela e o nosso tempo está acabando. Vamos continuar a semana que vem? Vamos, combinado. Semana que vem a gente continua, então, esse passo. Obrigada pela sua presença. E é isso aí, o nosso decore fica por aqui com o Rafael, mas semana que vem a gente continua nessa obra sensacional, falando de arquitetura e da arquitetura integrada. Os nossos agradecimentos à Color Mix Florença, que trazem tudo do universo da decoração. São revestimentos finos que inspiram. Legenda Adriana Zanotto